Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta segunda-feira e nossos corações se unem numa mesma fé e em oração. Segundo o Salmo 85, versículos 5 e 6, nós queremos rezar. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Sabemos muito bem e confiamos que Deus é bom e clemente para conosco E quando nós pedimos perdão e estamos arrependidos, Ele com Sua misericórdia nos concede uma vida nova. É Ele a segurança de nossa oração. E é nesta fé que nós agora vamos rezar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda, ao final desta segunda-feira, ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 5 Passo agora a tratar dos assuntos sobre os quais me escrevestes É bom para o homem abster-se de mulher Entretanto, para não cair na imoralidade sexual Tenha cada um a sua mulher e cada mulher o seu marido Cumpra o marido seu dever conjugal para com a esposa E a esposa, do mesmo modo, para com o marido Não é a mulher que dispõe de seu corpo, mas o seu marido Do mesmo modo, não é o marido que dispõe de seu corpo, mas a sua mulher Não vos recuseis um ao outro A não ser de comum acordo e por um tempo oportuno Para vos entregardes a oração Depois, univos novamente Para que Satanás não vos tente Por causa de vossa incontinência Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo apresenta orientações para a vida de casados E também para a vida celibatária Como é a vida de São Paulo Ele não é casado Portanto, ele vive o celibato por amor do reino de Deus Mas há aqueles que se casaram E estes que se casaram têm obrigações conjugais de um para com o outro Entre as obrigações está a vida íntima sexual do casal Esta que é sempre aberta à geração da vida E lembrando que o casal se torna uma só carne E um deve santificar o outro Não se esqueça que quando há o casamento A mulher deve conduzir o seu marido para o caminho do céu E o marido conduzir a sua esposa para o caminho do céu Se necessário for, um deve se entregar ao outro numa cruz Sempre por doação e por amor E esta doação e amor que há mútua no casal Ela se concretiza também na vida íntima conjugal Sempre lembrando que deve-se viver no amor que vem de Deus Um casal vive o amor cristão Que não é um amor descartável Que não é um amor de aventuras Mas é um amor de decisão Sincero da vontade Que Deus nos ilumine Seja você na sua vida matrimonial Seja você que não é casado Que seja sempre iluminado pelo Senhor A viver Cuidando de seu corpo como templo do Espírito Santo E busque sempre se unir a Deus Pela oração e pela caridade Façamos agora o nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho vivido no matrimônio O verdadeiro amor ensinado por Jesus No casamento Sei perdoar E receber também o perdão Os não casados Buscam se unir ao Senhor Na oração e na caridade E vos, oh Virgem Maria Dai-nos a benção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta segunda-feira Nesta segunda-feira Unidos na fé E inspirados na promessa de Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos as três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia de nossas vidas E que Maria, nossa mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pelo amor que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Por vossa conceição imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus me deito Com Deus me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém